Cuidado no meio, é, cuidado, cuidado no meio mirando base CT. B. B, 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 tá morto, tô morto esse cara. 2, 2, 2, B. Meu Deus do céu, velho. Que tela, hein, senhores. Que tela, mano. O CSGO Fest é um site no qual você pode obter incríveis skins de CSGO, jogando jogos engraçados como o novo jogo Pog. Você também pode apostar em jogos para apoiar seu time favorito. Tente a sua sorte com o meu link na descrição. Acontece, filho, que eu já fui de operado, tomei choque. 22 minutos de vídeo, velho, não deu tempo de passar tudo, velho. Eu acho que eu nunca assisti inteiro esse vídeo, só vi umas partes, eu quero ver também. Maravilha. Opa! 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 E aí fica diferente, mano. E aí, e aí, e aí! No Fênix ainda, mano. Nossa! Nossa! E aí! Timent! Oh, time to kill me, tassassassassassassassassassasss. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Puxing, puxing Olha aí Me, 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 me Caralho Agora que agora, vamos ver se ta respawn Ah, velho Que é da W5, velho Não, vou pegar aqui Laranja, é o drop Ó o laranja Ó o laranja Tô mó medo das costas Ai, olha onde ta a nossa C4 E vai Boa Gal Boa Gal Boa Gal Ainda mete a mala do Piste e do Clutch Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Vamo embora Vamo embora, velho Eu vou voltar no mundo Sabia que ele vem aqui, já foi atrás dele Por favor Por favor, abre de novo Não Aqui era pra ser xerife, gente Não era pro cara fazer isso comigo, velho Mas pede, eu fico nesse pixel no muro, gente Era pra ser xerife Eu tô xerife, eu não tô xerife Acho que foi isso Acho que a gente começou a se alinhar tudo, né Colocar as coisas que todo mundo meio que gosta Tá no jogo ali E mais ou menos isso Agora a confiança Cara, a confiança no CS é tudo, né Quando a confiança vem Porra, os moleque todo mundo joga pra caralho Fer, Fallen, Meio, Itaco É fácil se sair da base R com um plano Só que é o seguinte No meio do jogo ali, você tem que Toda hora tem que vir uma call de algum jogador Flecha pra mim, faz isso, isso, isso E quando o time tá confiante Essas coisas se tornam muito mais normais, entendeu Quando o time tá pra baixo, tava sem confiança Ficava meio que, sabe, todo mundo esperando Ah, o que que vai acontecer Ninguém puxa uma jogada Tipo, ninguém vai se matar um pro outro, tá ligado? Double pick, essas coisas E quando você tá confiante, você tá comunicando mais Então essas coisas ficam mais fáceis Raid 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 travou Raid Raid travou Sério mesmo, quem que tola Idiota Idiota Oh my god Oh my god J3X tá... Oh, tô falando que a J3X tá no lobby Afinou porque Tava treinando a J3X Ué, se os cara quiser desafiar nosso lobby valendo 5 mil reais É agora, fiú Bora, eu vou, hein Eu vou também Quer colocar quantos? Nós apostar 5 se... É ótimo, quando você quiser, nego É, a gente sabe da pressão que tem Porra, eu sei o tanto de nego que enche meu saco, tá ligado? Mas, mano, a gente tá feliz porque A gente tá fazendo um progresso Então, a gente, quando a gente começou Tem 3 meses que o Meio entrou praticando 3 meses não, 4, 5 meses que ele entrou Que ele entrou em dezembro, mas a gente nem jogou Começando a jogar agora bastante campeonato e tal E é questão de tempo, né É questão de... Acreditar mesmo que a gente pode voltar a ser um bom time Muitas coisas foram... Muitas coisas mudaram E... Cara, queria agradecer todo o apoio Porra, a torcida do MIBR é a maior do mundo É sensacional Tem muito carinho envolvido Tem muita... Tem muita gente de cima do saco Mas é tudo... É tudo muito prazeroso, assim, tá ligado? Que, tipo... É a nossa vida E... Nunca esqueçam que, mano Independente de ganhar ou perder A gente sempre dá o nosso máximo A gente... É o esporte, né? O esporte é alguém... Ganhar, alguém perde Mas a gente tá dando a nossa vida sempre Se Deus quiser, vamos sair com esse título Aí, vocês são foda, cara Tá todo mundo torcendo demais por vocês Tem um Flick no meu flop Tem um Brickies no meu chase Tem um Clarkies no meu race Tem um Vogueies all my chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Ela gosta de tomar um creams com chacara clapings Tem um Flick no meu flop